Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Júlio Simões, aqui referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui pela base anual, ok? Vamos comparar 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral aqui, 3T23 contra o 2T23. Depois a base anual, os 9 meses. Alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 0,38 ponto percentual aqui. Margem operacional avançou 0,18 ponto percentual. A margem EBITDA ajustada avançou 1,16 pontos percentuais. E a margem líquida avançou 0,03 ponto percentual. Bem pouquinho, mas é sempre um ganho. Ganha sempre bom. Receita líquida avançou 23,7%. Lucro bruto avançou 26,2%. Lucro operacional passou de 222.000,3 para 278.000,7. Um avanço de 25,4% ou 56.000 a mais aqui. 56,4% arredondando ali. EBITDA ajustado avançou 31,5% e o lucro avançou 9.470 mil. Ou 25,3%. Passando de 37.000,3 para 46.000,8. Aqui pela base anual, os números estão bons. Tivemos avanços aqui em todos os números observados. Excelente. Vamos ver agora a base trimestral. A margem bruta avançou 1 ponto percentual. Margem operacional caiu 13,6 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado avançou 0,06 ponto percentual. E a margem líquida caiu 8,8 pontos percentuais. Já a receita passou de 1.839 mil para 2.000 mil. Um avanço aqui de 170 mil.5 ou 9,3%. Muito bom. Ganho de receita sempre excelente. Aqui tivemos um avanço aqui na base anual de 1.624 mil para 2.000 mil. E aqui de 1.839 mil para 2.000 mil. Excelente. Lucro bruto avançou 15,3%. O lucro operacional caiu 44%. 45% arredondando 44,9 ou menos 227 mil. EBITDA ajustado avançou 9,6%. E o lucro aqui passou de 205 mil para 46. Uma queda de 158 mil ou menos 77%. Vamos entender na parte de custos o que aconteceu ali. Aqui na base trimestral tivemos de positivo aqui o ganho de receita. E aquela aqui no lucro operacional foi algo bastante negativo aqui. E também tivemos o ganho de EBITDA que foi algo bom aqui. Então tivemos aqui dois pontos bons. Tivemos aqui grande receita. Tivemos aqui aumento no EBITDA também. Porém, infelizmente, tivemos queda no lucro operacional e aqui no lucro líquido também. Vamos entender lá nos custos o que aconteceu. Mas vamos fazer os 9 meses primeiro agora. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento e informação. Obrigado. Vamos continuar. A margem bruta aqui em nove meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem bruta avançou 1,72 pontos percentuais. A margem operacional cresceu 5,6 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustada cresceu 1,9 pontos percentuais. E a margem líquida cresceu 2,85 pontos percentuais. Muito bom. A receita avançou 1 bi, passando de 4 bi, 359 mil para 5 bi, 413, um avanço de 24,2%. O lucro bruto cresceu 36,8%. Lucro operacional, aqui já nos 9 meses interessante, nós vimos a queda aqui na base trimestral do lucro operacional, porém aqui já vemos que estamos ganhando, ok? O lucro operacional, então, ele passou de 556 mil para 994, um ganho de 78,7%. EBITDA ajustada avançou 37,5% e o lucro passou de 100 mil para 278,8 mil, um ganho de 178 mil ou 178% aqui a mais. Bom, pelos nove meses aqui, os números estão muito bons, ok? Ganho de receita, lucro operacional, EBITDA e o lucro líquido aqui, muito bons aqui. Vamos ver agora, então, outros números aqui. Receita líquida 12 meses está em 7 bi, lucro líquido 372 mil, 8 com uma margem líquida aqui de 5,3%, ok? Já o lucro por ação 3T23 ficou em 16 centavos, nove meses 23,97 centavos e últimos 12 meses 1 real e 30 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 10 reais 50 centavos. Pele 12 meses está em 8,07, um PL bom, um PL abaixo de 10, eu acho um PL bom, ok? O PL aí indica para você se a ação está cara ou barata. Atualmente aí com os padrões da economia, um PL abaixo de 10 aí, em torno de 10 é um PL aí, ok. É um PL que está bom, abaixo de 5, melhor ainda com uma empresa dando lucro, né? Mas aqui o 8 está bom. PVP 1,79, valor patrimonial por ação 5,88, ou seja, com um PVP aqui de 1,79, estamos pagando 1,79 vezes mais aqui o valor patrimonial por ação no valor da ação, ok? Estamos pagando 10,50 por uma ação que vale 5,88 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou 78,7% a mais. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não é alteração, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 3 bi, dividendo os últimos 12 meses 2,3%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 247 mil, lucro acumulado 186 mil e a alavancagem está em 2,6, ok? Dívida líquida aqui 4 bi, 494 mil, com EBITDA últimos 12 meses de 1 bi, 710 mil, temos aqui a alavancagem 2,6, ok? A alavancagem alta, ela afeta aí o resultado financeiro líquido da empresa, maiores despensas financeiras e isso subtrai dos lucros, ok? Então é importante ficar de olho na alavancagem, alavancagem acima de 2 já é considerada um pouquinho alta, ok? Entre 1 e 2 a alavancagem média, abaixo de 1 é uma alavancagem boa, mas aqui está em 2,6, ok? Vamos ver então aqui um pouco dos custos, ok? Aqui na base anual, eu vou bem brevemente passar aqui porque não teve perda aqui praticamente, né? A receita subiu 23% e o lucro subiu 25%, então tudo em linha aqui, as variações foram bem em linha, ó. A receita líquida avançou 23,7%, os custos cresceram 23,1%, ainda assim fechamos com lucro bruto positivo aqui de 79 mil de variação, 26% a mais, adicionando as despesas operacionais que aumentaram também aqui, 28%, fechamos com lucro operacional 25% maior, 56 mil e 395, resultado financeiro lido aqui, é um dos vilões, tem que ficar de olho realmente nisso, eu comentei sobre a alavancagem ali, aumentou aqui, passou de menos 171 para menos 247, ou menos 75 mil aqui nos bolsos da empresa, ok? Subtraindo ali. Fechamos o lucro aqui, antes dos impostos, com uma queda de 18 mil, passou de 50 para 31 mil, ou menos 37%. Adicionando imposto de renda, contribuição social aqui, 3T22 débita, aqui tivemos crédito, fechamos aqui o 3T22 com 37 mil e o 3T23 com 46 aqui, graças aos créditos aqui, né, nos impostos, porque o lucro aqui, antes dos impostos, já havia sido menor, ok? Então vamos ver aqui na base trimestral para ver por que a receita cresceu 9% e o lucro caiu 77%, vamos lá. Bom, a receita então cresceu aqui 9,3%, os custos aumentaram 7,9%, ainda assim conseguimos fechar com uma variação positiva aqui no lucro bruto, uma variação de 15% ou 50 mil a mais, excelente. As despesas operacionais, esse é um ponto, ok? Não é que o lucro aqui no 3T23 caiu muito, é que nós tínhamos tido aqui um crédito, né, que são outras despesas ou receitas operacionais, ok? Então aqui a empresa havia tido ali um crédito de outras receitas operacionais, então ela ficou no positivo aqui no 2T23, 175 mil contra menos 102 aqui, né, de despesas operacionais, vendas gerais administrativas, então teve um débito aqui, 3T23, que é o normal, então o atípico foi aqui no 2T23, ok? Se nós observarmos aqui, ó, pelos trimestres, ó, observa aqui, a empresa aqui teve lucro de 46 mil aqui no 3T23, no 1T23 lucro aqui de 26 mil, ok? Teve ganho de receita aqui do 1T23 para o 2 e para o 3, então, obviamente, aí o lucro pode aumentar se houver ganho de receita, né, mas não tanto assim, observando o histórico aqui, ó, aqui desde o 4T21, por exemplo, ó, lucro 54 mil, 33, 29, aqui 2T22, ok? 3T22, 37, 93, 26, aqui passou para 205, né, Então, ali, esse lucro maior aí se deve a outras receitas operacionais, ok? Então, só para entender aí por que que houve essa queda, que na verdade não foi uma queda, né, aqui que teve um crescimento expressivo em relação às outras receitas operacionais. Vamos ver aqui, então, fechamos aqui com o lucro operacional de 505 mil no 2T23 contra 278 mil no 3T23, uma queda aqui de 44,9%. Resultado financeiro líquido aqui, teve uma leve piora, menos 247 mil, com uma variação aqui, né, de 25 mil, passando aqui de menos 221 para menos 247, então, fechamos aqui com o lucro antes dos impostos de 284 mil, graças às outras receitas operacionais ali, ok? Então, passamos de 284 para 31, que é o normal aqui, ó, 3T22, 50, 3T23, 31, ok? Com isso, fechamos aqui os impostos também, imposto de renda, contribuição social, e terminamos com o lucro líquido aqui consolidado, 2T23 de 205 mil, contra aqui o 3T23, 46 mil, ponto 8, ok? Uma queda aqui de 158 mil, a gente vê que isso não impactou aí o valor das ações aqui no gráfico, né, porque apesar da queda aí no lucro, ela está realmente aí dentro dos seus padrões, né, com as despesas e receitas ali, exceto ali as outras receitas operacionais ali, já citadas, né, que trouxe um crescimento maior ali para o lucro, ok? Mas é importante ficar de olho nas atividades operacionais da empresa, às vezes ela vende alguma coisa, tem algum crédito aí, e acaba realmente beneficiando, porém, temos que manter o foco nas atividades da empresa, ok? Vamos ver os 9 meses, então, aqui, bem brevemente, a receita cresceu 24%, os custos cresceram 21%, ganhamos aqui 36% lucro bruto, 231 mil a mais, apesar de ser bem próxima aqui a proporção, né, em porcentagem, porém os valores são bem diferentes, ok? Ganhamos aqui 1 bi de receita líquida, e gastamos 782 mil aqui com aumento dos custos, despesas aqui operacionais ou receitas, né, também operacionais, teve uma variação aqui positiva de 166 mil, graças àqueles créditos ali mencionados, né, receitas, outras receitas operacionais ali, então teve uma redução aqui de 91%, de menos 181 para menos 15, lucro operacional fechou com um crescimento de 78,7%, adicionando o resultado financeiro líquido, que aumentou aqui, né, ficou mais negativo, menos 234 mil, crescimento de 54,8%, temos o lucro antes dos impostos, que cresceu 158% de 128 mil para 332. Já adicionando os impostos aqui, imposto de renda e contribuição social, fechamos com o lucro consolidado de 100 mil nos 9 meses 22, contra 278 mil nos 9 meses 23, ok? 178 mil a mais, ok? Vamos ver então brevemente aqui a evolução do valor das ações, este ano começaram o ano aqui valendo R$5,15, cresceu bastante aqui, mais de 100%, dá R$10,61 agora, ou seja, estamos aqui com um ganho de R$5,46 por ação, ou 106% a mais. Observando o ano atrás, elas valiam R$5,95, com base na cotação atual R$10,61, um ganho de R$4,66 por ação, ou 78%. Excelente, a empresa realmente está bem aí, evoluindo bastante, né, este ano aqui nos R$5,15, lá no comecinho do ano, veio uma crescente aí muito boa, né, até aqui o mês 8, teve uma correção aqui, mas não se trata especificamente dos resultados da empresa, o mundo aí com complicado, né, o mundo com receio aí das taxas de juros dos Estados Unidos, apesar de estar caindo aqui já no Brasil, porém a economia americana, europeia, ainda tem aí pontos de preocupação, né, e aqui em novembro passou a subir o mercado bem animado aí, com a possível estabilização, ou talvez ter uma queda de juros lá nos Estados Unidos, então isso está beneficiando bastante a bolsa, então ela está voltando aqui agora, ela está voltando aqui em dezembro, para onde ela estava lá na máxima do ano em agosto. Excelente, vamos ver aqui antes, um pouco mais além, ó. E aqui as ações foram subindo aqui em 2021, né, engataram uma alta aqui, o que não faz muito sentido, porque a Selic começou a subir aqui, e altas taxas de juros acabam aí não sendo boas para a bolsa, né, porque os investidores vão para outros tipos de investimentos, renda fixa, onde os juros acabam colaborando aí mais, e aí traz mais problemas aqui para as empresas também, né, com maior alavancagem aí, maior custo das dívidas, o lucro acaba encolhendo, né, as empresas têm que ter mais receita aí, né, para conseguir compensar ali a perda nos lucros em função de alta alavancagem, alta taxa de juros, né, então acaba complicando bastante para todo mundo, e ela passou a corrigir aqui, ó, né, então é importante fazer essa correlação aí, né, das taxas de juros com os movimentos no mercado. Segundo semestre, 2021, foi só descendo ali, né, a gente não via o fim ali, parece que não tinha o fundo do poço ali, né, em 2022 elas passaram a estabilizar de forma geral aí o mercado, e agora em 2023 estamos vendo aí luz no fim do turno, né, parece ser um ano mais favorável para a bolsa aí. Bom, vamos criar uma torcida, né, para as quedas aí nas taxas de juros realmente trazerem bons ventos aí para a economia, não somente no Brasil, mas para o mundo todo aí, né, já que estamos numa economia globalizada. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Júlio Simões Logística, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Júlio Simões Logística,